E aí pessoal passando colando os moldes aqui ó na folhinha aqui de Okatex né para o cavalinho é o cavalinho que eu vou fazer que o meu amigo Isaac me presenteou com esses moldes aí eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ó um pedaço aqui ó como que eu cabra ele, beleza? Aí ó aí passo para colar a tex e depois é só muito ativo tivo e cortar eu fui aqui na colis cartânia para fazer um trabalho mais rápido então a colis cartânia ajuda nesse sentido aqui ó E aí rapidinho Olha aí ó, coisa de carne, beleza? Depois eu mostro para vocês aí E aí pessoal a senhora que eu usei vou fazer os moldes é essa aqui tá? E finalizando aqui ó esse molde como vai ficar ó E aí 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 Agora, pessoal, que seria bom assar de fita, né? Mas como não tem, agora ativa o tipo mesmo, tá? Tá aí, ó. O maior do acento, a cabeça, as travessas, perna e as laterais da qual vai fazer fita. Beleza? Galera, agradeço a vocês aí que tem assistido, compartilhado aí meus vídeos aí. Agradeço a todos vocês aí. Mas tá aí em molde aí, breve, breve. Vou mostrar pra vocês aí, pronto. Beleza? Grande abraço a vocês aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri